Música A reportagem do Jornal de Quarta esteve na manhã de hoje na Ilha dos Amores, onde equipes da empresa CSO Ambiental, sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, começaram a remover a grande quantidade de lixo, de madeira, de galhos de árvore e de terra que se acumularam no local após a enchente do final de semana. Diversas instalações da ilha também foram danificadas. Música 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 Música